94 94 Spolucsники 1 Conjunções 1 Zachekai do que perestane iti doj Espera até que a chuva pare Zachekai do que já budo gotovi Espera até eu me despachar Zachekai do que vim poverne-ça Espera até ele voltar Já chekai do que moia valoça высochne Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos Já chekai do que nça fílmo Vou esperar até que o filme tenha acabado Já chekai do que o filme estejam secos Já chekai do que o filme estejam secos Vou esperar até que o semáforo fique verde Quando é que vais de férias? Ainda antes das férias do verão? Sim Ainda antes das férias do verão começarem Arranja o telhado antes que comece o inverno Lava as mãos antes de te sentares à mesa Fecha a janela antes de sair Quando voltas para casa? Depois das férias? Sim, depois das férias terem terminado Depois de ele ter tido um acidente Ele não pôde mais trabalhar Depois de ter perdido o trabalho Ele foi para os Estados Unidos Depois de ter tido um acidente Depois de ter ido para os Estados Unidos Ele ficou rico E aí E aí E aí E aí